Nos últimos anos, o universo do reality show 90 dias pra casar se expandiu de uma maneira impressionante e gerando inúmeras temporadas de spin-offs também que apresentam uma infinidade de casais e cada um deles mais problemático que o anterior. É um verdadeiro festival de relacionamentos conturbados e situações inusitadas e a gente tem que reconhecer que a produção desse programa conseguiu capturar pelo menos a essência do drama humano de uma forma muito eficaz. Isso aí é de fato. E é claro que a gente não poderia deixar passar também, batido, o caso do casal que a gente vai discutir hoje que definitivamente chegou ao status de clássico dentro desse mundo caótico que é Daniele e Johan. Já virou mais um clássico agora. Se tem uma coisa que se pode afirmar sobre essa trajetória aí dos dois é que é um desfile interminável de idas e vindas. E como eu sempre digo, amigos, não vale a pena voltar pro ex. Ou melhor, não façam isso, pelo amor de Deus. Raríssimas são as exceções, viu? Mas aprendam com os erros dos outros e evitem encrenca. Mas antes da gente começar o vídeo e mergulhar nos detalhes aí picantes da volta de Daniele e Johan, deixa o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Se você quiser fazer parte também do nosso clube de membros, carinhosamente chamado aqui de FBI, é só você clicar no primeiro link que tem aqui na descrição ou no botão de Seja Membro. Voltando ao nosso casal caótico, o que é quase um pleonasmo dentro do universo de 90 dias pra casar. E de fato, dentro dos realities em geral, de relacionamento, recentemente, Johan, que é o personal trainer dominicano, ele deu sinais de que pode ter conseguido o perdão da sua esposa americana Daniele. Ele postou uma selfie ao lado dela no dia 25 de setembro, acompanhada da legenda outra vez e um coraçãozinho que claramente deixou muitos de nós intrigados. Entretanto, a trama não para por aí não. O Instagram de Johan ficou fora do ar por um tempão, e aí quando voltou, a foto com a Daniele simplesmente tinha desaparecido. Essa foto aí, né? Enquanto o Johan parece estar jogando um jogo de mistério, a Daniele é puro fogo, deixando tudo à mostra. Em suas lives lá no Instagram, que são praticamente uma constante na rotina dela, ela compartilhou com seus seguimores que ela estava a caminho da República Dominicana. E como se isso não fosse suficiente pra atiçar a curiosidade do público, ela fez um pedido também um tanto curioso durante uma das transmissões ao vivo. Ela pediu que se alguém teve um relacionamento com seu marido no último ano, que entrasse em contato com ela. Agora, sejamos sinceros, será que isso aí realmente é necessário, minha amiga? O simples fato do haver outras mulheres envolvidas, acho que já deveria ser motivo, né? Mais do que suficiente pra repensar a retomada desse relacionamento aí. E a pluralidade também no uso de mulheres não é mera coincidência, né? Pois é, segundo a Daniele, ela queria entender onde que ela estava se metendo. E aí parecia, né, estar sondando também a situação firme na ideia, é claro, né, de que a verdade precisa aparecer. Ela ainda mandou um discurso de paz, ressaltando que ela não ia expor ninguém, e que as informações elas não iriam parar na internet ou na TV também, né, e que não ia mandar prints pro Johan também não. Mas ela fez uma ressalva, né, abre aspas. Se você mandou dinheiro pra ele, manda pras suas amigas que também falam com ele. Fecha aspas. Pra muitos seguidores ficou bem claro que essa era uma indicação de que ela planejava, né, voltar com o presente de Deus dela, né? Mas, vamos, de novo, que sejamos francos. Um presente de Deus com esse histórico? Seria mais apropriado dizer que ela tá lidando mais com o presente do capiroto, né? Pois é. Quando questionada sobre uma possível reconciliação, a Daniele respondeu que ou voltaria com o marido, ou ela ficaria divorciada. Abre aspas. Ele está insistindo para ficarmos juntos, mas, sinceramente, não acho que seja uma boa ideia. Nada mudou. Vão ser brigas o tempo todo. E eu já vivi em paz sem isso, fecha aspas. Aqui a gente pode ver uma centelha, né, de sensatez pela parte dela, pelo menos. Pra aqueles que acompanham a montanha-russa, que foi a relação de Daniele com o Johan, a novela começou em 2022, durante a temporada de Amor no Caribe, né? Ou Amor no Paraíso também, como ficou conhecido aqui no Brasil. É como ela é chamada, não, em inglês acho que é Amor no Paraíso, né? Uma coisa assim. Só que, ao invés do glorioso paraíso que o título sugere, a vida dele se assemelhou mais a um verdadeiro inferno, né? Porque as discórdias eram constantes. Todo episódio trazia à tona brigas acaloradas sobre dinheiro, especialmente, onde eles iam morar, e até mesmo questões envolvendo o cachorro da mulher, né, da Daniele. Num momento bem lamentável, depois de uma briga particularmente intensa, o Johan, ele tentou levar o animal de estimação da Daniele, né? Só mesmo pra se ver, né, em meio a mais uma confusão. Mas, felizmente, o cachorro tava a salvo, né? Ficou com a Daniele mesmo. O auge da tensão entre os dois, ele chegou na última temporada, né? Aliás, nos últimos episódios, né? Que destacavam as suas desventuras, quando a Daniele expôs que o Johan tinha traído, né? Com pelo menos umas seis mulheres aí durante o tempo que eles estavam juntos. Essa revelação não poderia ter sido mais chocante também, mesmo pros espectadores bem acostumados, né? Com a bagunça emocional que caracteriza os relacionamentos dentro dos reality shows, né? No geral. Essas traições são mais do que simples escândalos, né? Revelam um padrão também de desrespeito que em qualquer contexto saudável seria inaceitável, né? Sinceramente. Agora, uma das amantes até apareceu na televisão, acredite você, Compartilhando que já mantinha um relacionamento com o Johan desde antes do casamento. Ela tinha até se apresentado, né? A família dele. E aí, claro, também rolaram algumas das tradicionais trocas de dinheiro nessa história aí, né? Essa mulher que apareceu pra desabafar, ela não economizou nos detalhes, né? E os relatos foram desde confissões íntimas até a entrega de fotos que o Johan tinha enviado pra ela. E a saga não acabou por aí, porque em uma das reviravoltas mais inusitadas dessa história toda, a Daniela alegou que enquanto ela distribuía presentes de Natal, né? Pra família do namorado, o Johan, ele tava enviando uma foto indesejada do seu documento, se é que você me entende, pra outra mulher. Entendeu, né? Pois é, isso aconteceu durante as festividades natalinas. Enquanto a maioria das pessoas estavam envolvidas num clima de amor e paz, o Johan decidiu que o seu presente pra outra mulher, né? Seria de um tipo completamente diferente, né? Aqui é um tipo de atitude que poderia deixar qualquer um perplexo, mas não pros fãs de 90 dias pra casar. Naturalmente, o Johan, ele negou, óbvio, né? Todas essas acusações aí, durante o episódio Confissões, afirmando categoricamente que ele nunca enviou fotos impróprias ou teve relações com outras pessoas. Mas a Daniela talvez ela se, né? Já tivesse munida ali de informações suficientes pra se proteger, porque ela tomou a iniciativa de adicionar todas as amigas do Johan nas redes sociais. E isso é o que a gente pode chamar de uma abordagem que visa ficar de olho do que ele tá fazendo, quase um BBB, né? Pois é. Diante de todo esse histórico bem tumultuado, é difícil imaginar como alguém poderia considerar voltar a se relacionar com uma pessoa assim. Será que estamos diante de mais um caso de pessoas que estão simplesmente tentando manipular a situação, né? Pra poder, não sei, garantir uma vaga aí, quem sabe, numa nova temporada de 90 dias pra casar. É uma estratégia típica nesse mundo dos realities, sim, a gente já sabe, né? Onde as pessoas muitas vezes chegam a recorrer a qualquer coisa pra poder garantir a sua permanência na tela, que eles chamam de tempo de tela, né? E aí, consequentemente, nas nossas memórias, pra ganhar fãs e seguidores nas redes sociais. Na verdade, esse tema aí pode abrir espaço também pra uma discussão muito mais ampla, né? Sobre as relações que se tornam públicas no mundo dos reality shows, né? É fascinante ver também como a fama pode alterar a dinâmica entre os parceiros, né? Influenciando ali decisões que muitas vezes parecem irracionais, né? Pra aqueles que assistem do lado de fora. Será que Daniele e Johan estão só buscando atenção? Porque fica esse questionamento, né? Ou tem um aspecto aí, não sei, né? De apego entre eles, que fica levando esse vai e vem, no meio de tanta turbulência, né? Pode ser também. Eu quero saber o que vocês acham. Esses dois, eles estão só criando uma nova temporada de drama? Ou eles realmente acreditam que existe algo que pode salvar o relacionamento dos dois? A caixa de comentários tá aberta, é a sua casa. Eu tô curioso pra ouvir as suas opiniões sobre o que pode estar acontecendo aí com esses dois. Eu sei que eu já me estendi bastante aqui nesse assunto, né? Mas assim, só antes de finalizar, eu gostaria de lembrar novamente que se você tá gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito, né? Significa também que você não vai perder nada. Se você não ativou ainda o sininho, porque tem muita gente que tá sendo desinscrita no canal, então ativa o sininho pra você receber as notificações. Claro, né? Siga a gente lá no Instagram também. Considere se tornar membro aqui do canal, onde você vai encontrar ainda mais conteúdo exclusivo. Os links estão aqui na descrição. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.